A caça Mas achei aqui um outro pedaço que nem tava procurando Eu vou recitar, vou ter que lutar contra aquele maluco lá de novo Provavelmente, um outro maluco, que tem agora aquele martelão ali Caralho, isso me dá um trabalho do caralho, tô até vendo já O outro já foi chato pra caralho, esse vai ser mais chato Tô até vendo já Vê se é outro cara, acho que é outro cara, porque tem três armas diferentes Ah, ali mesmo Nossa, ele ficou bem na hora pra ele dar p... Caralho, isso dá golpe... Impotente? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Acho que é muito chato Vem Cara, apertem... mas não foi Nossa, apertei, não adiantou nada Demorou um século pra se mexer P... 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 Apertei, não adiantou nada também Um ataque só também Nossa, arrancou do meu corpo Perdi todo o poder Caralho Demorou demais também pra sair do âmbito do maluco Perdi Perdi a nossa ele preparou a segunda porrada em bem maluco bem bem maluco doido caralho apertei o botão ainda pra usar a petrificação é o que eu acho chato para caralho assim Abre 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 Vamos lá. 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 O que tem aqui. Meu Deus. Quanta gente. Vamos lá. 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 Meu Deus. Vamos lá. 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 Amém. 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 Ela pediu. Sei lá. Quem está me ligando nessa hora? 11 horas e meia-noite. Me ligando. Sou meio perturbada. Vamos lá. Não. Valeu. Vamos lá. Nossa, que bugado. Vamos lá. 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 Nossa senhora! Puta que te pariu, hein? Tchau, tchau! Ah! Enroach! Enroach! Ah! Não vai ser você! Ah, mas esse ai não deve ser a parte mais difícil, né? Achou que essa aqui é a parte mais difícil do que eu tô diante? Eu duvido, e o dó? Depois ele vai perder a máscara e vai ficar mais difícil Nossa, eu não consegui nem sair do bagulho Eu estou morto Pmaro Mãe A gente vai matar patri Saludo É tão difícil, mas não vai acabar. Duvido que vai acabar assim só. Ah, mas eu tento me forne, né? Demora muito tempo pra sair da posição. A gente vai perder a máscara, alguma coisa assim. Sabia? Já tomando menos dano ainda. Nossa, isso aí, meu filho. Eu vou te torcer da pouca. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, me chutou filha da... Levanta... 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 E aí Bem Não Não! Nossa, mas é certo, hein? Tá quase! ... ... ... ... ... ... ... Nossa, pensei que ele tem mais um ali, esse puta que pariu Daí tu me fode mesmo Isso ai, mais um? Fodeu, mais uma luta dessas? Daí tu me fodeu Mais uma glândula, glândula inflamada Daí tu me fodeu Que o verdadeiro Nectar dentro não é feito por... e ainda, se você não sabe, eu não entendi muito bem esse jogo, na verdade, eu tô meio perdido Tanto um herói, resta um herói Sip que você não está pronto Sip isso e... Tô com 3 mil 20 vislumbre Não sei se eu vou lembrar de usar, mas é bom Sip isso e você vai ver Sem querer eu tomei o bagulho Sem querer eu tomei o bagulho Não entendi Solidifique-se no ar Tô aqui, será? Não entendi Se quiser mais fácil usar Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi